Protetor solar é pro resto da vida, se na pele já seria legal, na tatuagem, obrigatoriamente, tá? Se não, a pele vai acabar envelhecendo mais rápido, a tatuagem vai envelhecer mais rápido, vai expandir mais rápido, vai esvelhear mais rápido, tudo mais rápido, vai se perder mais rápido e assim por diante, tá? Hidratação, o resto da vida. O tempo de cicatrização, você pergunta pra um médico, quanto tempo demora pra estar 100% uma cicatriz? Ah, é um ano, um ano e meio, eu já ouvi várias respostas, tá? Que é de um ano a um ano e meio quando é uma cicatriz, e a tatuagem não deixa de ser uma cicatriz, ainda que ela não corte a pele, quando feita da forma correta, do início ao final, né? Até separar efetivamente duas bordas da pele. Pra mexer de novo, pelo menos 60 dias, pra pele conseguir segurar a tinta novamente, e não mais machucado que segurar a tinta. Hidratação pro resto da vida, ou seja, hidratante corporal mesmo pro resto da vida. Quanto mais forte, melhor o hidratante, mais bonita, né? Mais vai se manter a tatu. E protetor solar pro resto da vida também, tá?